bom gente nesse vídeo aqui vou mostrar as pessoas que me pediram se podia usar o pedrisco preto né que essa granilha preta é usado para fazer asfalto usado para fazer concreto né então essa granilha preta o pedrisco preto então assim eu fiz a experiência né experimentei plantei um cactos mandacaru estava na cicatrização aproveitei vou fazer uma pessoa umas pessoas que estão inscritas no meu canal que me pediram se podia plantar bom eu fiz o teste aqui aí a gente vai tirar daqui a gente vai ver como que está o enraizamento dele tá não sei dizer a durabilidade quanto tempo vai durar mas a gente vai ver como que está o enraizamento dele tá bom então assim aparentemente está dando certo tá porque está bem verde tá verdinho tá bonitinho ele fica em sol pleno então eu vou tirar daqui pra gente ver como que está o enraizamento dele vamos lá vamos tirar daqui pra gente depois a gente volta aqui de novo e vamos ver como vai sendo está bem enraizado não possível não vou puxar porque vai quebrar raiz mas dá pra ver a raiz dele tá bom é o pedrisco preto farinha de osso ou farinha de casca de ovo e o carvão tá bom gente por enquanto está dando super certo tá então se vocês quiserem plantar ela tá dando certo por enquanto está dando certo ok então é isso e mostrar o resultado por enquanto ela está se adaptando bem aqui nesse pedrisco preto tá bom se você encontrar uma granilha até menorzinha é bom também bem enraizada não vou fazer mais porque daí eu vou quebrar a raiz dela ali tá bom faz pouco tempo que está plantada aqui mas ela enraizou bem então está aí já uma parte do resultado agora vamos ver mais pra frente a durabilidade né e tem que fazer adubação também gente viu aí o carvão absorve o adubo e vai liberando aos poucos a planta se vocês vêem no meu canal tem o adubo que eu uso para cactos e suculenta tá gente então vocês vão uma olhada agora a gente vai voltar a granilha de volta vai plantar de novo vamos deixar ele aí mas já deu pra ver que está dando o resultado né bom deu um bom resultado já é um cactos manda caru bom se vocês têm dificuldade de encontrar a granilha pode fazer com esse pedrisquinho preto por enquanto está dando um resultado bom eu também estou fazendo o teste com o pedrisquinho branco tá que vocês usam também o pedrisquinho branco por enquanto está dando resultado tá mas é uma coisa ainda assim que eu não posso dizer para vocês a durabilidade mas enfim ela está bem enraizado eu vou pegar outra suculenta lá que eu plantei aquele pedrisquinho branco para mostrar para vocês tá bom essa é o pedrisquinho branco tá eu comprei a suculenta não é muda minha daqui eu comprei ela comprei na agricultura ela estava bem murchinha bem murcha para plantar na terra aí comprei a granilha branca das granilhinhas brancas só que é o seguinte eu lavei ela mesma coisa que vocês lavar o arroz né lava bem para tirar aquela aquele pó branco que vem com ela tá lava bem a granilha branca para tirar bem aquele aquele pó branco vem com ela como se estivesse lavando arroz até não sai mais aquele aquele caldo branco a granilha tá essa aqui não vou desmanchar mas eu vou explicar para vocês na parte de baixo tem granilha branca com carvão e casquinha de ovo embaixo aí finalizei em cima com a granilha branca para não ficar aparecendo carvão tá então assim embaixo é a granilha granilha branca carvão pode ser casquinha de ovo ou farinha de osso tá e em cima você finaliza com a pedrinha branca para não ficar aparecendo mas lava bem ela tá lá bastante mesmo até não sair mais aquela água branca dela por enquanto tá dando um bom resultado teve pessoas que pediu para mim perguntando para mim se podia usar eu não tinha como explicar ainda que eu não tinha feito o teste agora eu fiz já faz um tempinho que ela tá plantado aqui ela tá se adaptando bem né ela fica em sol pleno ela tá bem firme aquelas manchinhas que vocês estão vendo ali no fundo na folha é sulfato de cobre tá que aqui no meu canal ensino para vocês a como manter suas plantas sadias que é com sulfato de cobre tá bom então assim gente o resultado da granilha preta ou da branca segue a risca certinho do que eu explico para vocês e não vocês vão ter mais problema tá fica a base de sol chuva e eu não me preocupo que a drenagem é muito boa é rápida e tem que fazer também adubação né eu ensino para vocês adubação para caco de suculenta tá bom gente então é só isso aí por enquanto espero ter ajudado vocês a quem me perguntou da granilha preta e da granilha branca ok por enquanto é só isso obrigado a todos